. 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 Ficando na minha frente aqui, que eu parava na frente e parei pra lá na frente. O que é chove? Errou! É pá. Ah, é verdade. Vai ter batido em tudo mais um pouco na minha frente. Peguei uma faca e uma faca. Não, mas agora você tá armado mesmo. Que sentido você tá armado. Só que eu escuto o tiro pra caramba. É, não. O Los Santos tem o mundo do título. Mas agora... Que trouxa, velho. Você é louco, cachoeira. Foi pro lugar errado, agora tá com a visão na minha frente. Errou de rap, você, ó. É mesmo, velho? Sabe, a coisa mais chata mesmo é que os zumbis fugam. Esse zumbi aqui é foda, mas até já é difícil. Eu não brinco com eles, não. O mapa é todo editado, mano. Ficou bonito. É hardcore, velho, gente. Vai tomar no seu rabo, bico. Sabe, o triste mesmo é que o Los Santos é bugado. Fica barulho de cheiro, eu não sei se é verdade. É normal, mano. Todo servidor Los Santos da queda. Qualquer servidor. Não, mano. Meu carro de bom. Só que eu tô andando aqui e tô chegando perto do tiro, velho. Eu não vi ninguém aí lá dentro de você, não. Que isso? O carro dele corre mais que o meu, velho. É um zumbi... Caralho, tem uma batida ali. Eita, porra. Um guru do meu lado, do meu lado. Mano. Tem demência? Vai se fuder, mano. Eu tenho um ping melhor que o senhor. Não é égua, velho. É zumbi. Não, senhor. É o trouxa que bateu em mim aqui, velho. Toma que ficar a porta do carro dele. Que ping melhor que o meu, velho? Que ping melhor que o meu? Ninguém tem um ping melhor que o meu aqui no City Doom, mano. Tá com 350 de ping, tá falando de mim. Como é que veio o meu ping? É alt. O que você tá com 190? Ah, o meu tá em 200... Nem em 204. Não! Ah, meu Deus do céu. Perdeu o carro. Perdeu o carro. Se fodeu. Aí eu perdi o meu também. Vocês tão cheio dos carros aí, velho. Nós achamos no evento. Trouxa! Tô cheio. Filho da puta, se fodeu o carro não, caralho. Seu merda. Poxa, uma roda aqui, velho. É mesmo, é. Não, deixa essa porra pra um lado. Eu vou te botar. É justiça, cara. É justiça. Que legal. Eu já mostrei que 30, velho. Pô, isso é bom, mano. Fazer maldade que já tá de game. Eu vou te sumir. Pô, vou pegar essa roda aqui. É João Batista Gameplays. Pô, ninguém dá ideia, tem cara, mano. Você vai pegar aí, mano? Uma roda. Pega não, mano. Vou te mostrar o carro que eu toquei aqui. Isso vai ficar doido, né, velho. Cara, uma vez eu jogava no servidor, cara, era muito legal. A cidade inteira era destruída, cara. Muito bacana, velho. É da hora, velho. O top GPS é final. É ok, é ok. Quando eu ver o JP, velho. Só que isso faz uns 3 anos, velho. Eita porra, você tá de carro, viado? Você? Não. É você aqui do meu lado? Uhum. Olha o carro, mano. Que doido. Uma dádiva dos ninjas. Uau. Uau. Eita. 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 Obrigado.